A forte chuva que caiu sobre Erechim na tarde deste domingo provocou alagamentos e quedas de árvores em vários pontos da cidade. Segundo a Força Voluntária do Alto Uruguai Gaúcho, que atuou junto à Defesa Civil, ao todo foram atendidas 19 ocorrências, sendo 12 pontos de alagamentos, 2 quedas de árvores e 5 ações preventivas. O bairro mais atingido foi o bairro São Cristóvão, onde esta rua foi tomada pela água que chegou a invadir uma residência. Também foram registrados alagamentos na Rua Itália, próximo ao frigorífico de Suínos da Aurora, e na Rua Virgínio Biolo, no bairro Rio Tigre. Outro ponto de alagamento foi na paralela da BR-153, próximo ao viaduto de acesso ao bairro Distrito Industrial. O pessoal tem que estar sempre ligado quando dá esse tipo de chuva, para que acione a Força Voluntária e a Defesa Civil através do 199, porque já no começo, quando vê que vai alagar, já nos chama, já nos comunica, que o nosso pessoal sempre está de plantão, como a gente sempre fala, uma nuvem aparece no céu, a Força Voluntária e a Defesa Civil já está pronta a atender. Então, o pessoal pode estar ligando ou no nosso telefone de plantão, que encontra na nossa página no Facebook, ou no 199, que a gente tem parceria hoje com a Defesa Civil, então a gente é acionado através da Defesa para poder estar apoiando. Obrigado.